Oi gente linda, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e antes de assistir o vídeo já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, quem é novo por aqui e ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. E no vídeo de hoje vamos lá pra casa do meu tio, ele mora em Vargem Grande, então eu já me arrumei aqui, tomei meu banho, já me troquei, tô gravando dois vídeos hoje, eu gravei o da faxina e tô gravando hoje que eu vou lá pra casa do meu tio, eu e o Bruno, vamos fazer um churrasco lá. Eu já gravei meu tio uma vez já, só que os vídeos foram apagados, né? Então quem já viu ele nos vídeos antigos, já vai saber quem que é ele. Já estou pronta, vou mostrar meu look pra vocês, vamos fazer um churrasquinho lá hoje, talvez a gente vai dormir lá ou a gente vai voltar pra casa. Então, vou mostrar meu look pra vocês e quando chegar lá vou filmar também. Meu look é esse, coloquei essa camisa aqui do Bruno, que eu pedi pra ele se eu podia ir com ela, que eu achei ela tão bonita. Coloquei essa camisa largona, coloquei por dentro, aí coloquei essa calça jeans preta que eu tenho, coloquei esse cintinho que eu adoro pra dar um tchan na roupa, e coloquei esse coturno. Gente, estou assim, prontíssima e vou levar uma blusa. Tá muito abafado aqui, vocês não têm noção, tá muito. Choveu, era umas 11 e pouquinho mais ou menos, mas tá muito abafado. Prendi meu cabelo, gente, tá tudo amassado por conta daquela touca de cetim, não sei porquê. E eu fiz um coque bem frouxinho, eu falei pra vocês no vídeo anterior. Mas enfim, fiz o rabo de cavalo, só tenho uns fiozinhos aqui, prendi minha franja. Não passei maquiagem, não vou passar, só lavei o rosto, fiz uma esfoliação. E passei um hidratante e penteei a sobrancelha e mais nada. Cara limpa. E o look é esse. Aí o Bruno já tá chegando de serviço, pra ele poder tomar um banho, pra ele poder se trocar. Amanhã é folga dele, então a gente vai aproveitar hoje, porque amanhã vou lá pra Sorocaba fazer compra. E vou gravar também pra vocês vidinhos de compra. E vou gravar também. 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 lá. Foi eu mesmo. O povo gostou de você. Eu mesmo, gostei mesmo. O Bruno tá aqui na chasteira. Por isso estamos comendo. Tchau. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Aqui tem mais duas opções caso vocês queiram assistir. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo.